Quantas, com as letras da palavra sargento, foram inscritos todos os anagramas, iniciados por vogal e com as consoantes todas juntas? Quantos são esses anagramas? Vamos lá, pessoal. Palavra sargento. Temos aqui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, coloquei aqui 8 etapas, 8 posições. Vamos lá. Como ele quer que o anagrama comece por vogal, para essa primeira posição, iniciados, ou seja, o começo, tem que ser uma vogal. Então, para essa posição aqui, eu tenho quantas possibilidades? Olha lá para a palavra sargento. Vou até marcá-la aqui novamente. Tem que começar por vogal. Então, eu tenho quantas possibilidades para aquela primeira posição? Pô, Marcão, para essa primeira posição, pode ser o A, o E, ou o O. Eu tenho um toque. Ficou maneiro. Pode ser o A, pode ser o E, ou pode ser o O. Legal. Então, eu tenho, para essa posição, três possibilidades. Sim ou não? Eu tenho três possibilidades. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Dessas três possibilidades, raciocina comigo. Eu vou usar uma. Então, eu vou usar uma vogal. Dessas três, eu vou usar uma. Então, com certeza, sobraram duas. Você concorda comigo? Então, qual é a análise agora? Eu tenho todas as consoantes S. Vou colocar até de outra cor aqui. Vou colocar de roxo. Eu tenho S, eu tenho R, eu tenho G, eu tenho a letra N e a letra T. E eu tenho ali as duas vogais que sobraram. E eu tenho ali as duas vogais que sobraram. Sim ou não? A ideia é sempre essa. Dessas três possibilidades, dessas três possibilidades, eu usei uma. É só você lembrar do seguinte. Você está ocupando uma posição. Então, você não vai usar tudo de uma vez. Então, a ideia é essa. Das três vogais, eu vou usar uma. Então, se eu usei uma, sobraram duas. Por isso que eu coloquei lá V1 e V2, para você entender que sobraram duas vogais. Agora, qual é a situação da questão, pessoal? Já está tudo bonitinho aqui. Ele fala para a gente que as consoantes estão juntas. Então, sempre que ele falar que as letras estão juntas, elas funcionam como uma coisa só, dentro da permutação. Então, essas letras, na verdade, elas funcionam como um elemento só. Por isso que a gente coloca o bloco ali. Então, agora, qual é a jogada? Eu tenho o bloco, não é isso? E mais duas vogais, para permutar. Então, eu tenho ali três elementos ocupando três posições. Então, seria 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 3. Ih, Marcão, volta de novo. Vamos lá, vou voltar de novo. Parece que eu estou aí do seu lado. Vamos lá. Começando aí a brincadeira. Vai ser 3, vezes 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque aqui eu tenho três elementos para permutar. Eu tenho ali três elementos ocupando três posições. Beleza? Então, seria permutação de 3. Vezes 4 fatorial. Por que 4 fatorial? É a permutação dentro do bloco. É a permutação dentro do bloco. Beleza? Porque ele não usou ali a palavra ordem. Então, repetindo. Vai ser 3. Ó. 3. Que seriam as três possibilidades, né? Da primeira posição, da vogal. Vezes 3 fatorial. Que seriam a permutação desses três elementos. O bloco. Mais as duas vogais. Vezes 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Porque as letras, né? As consoantes, elas estão juntas. Só que ele não estipulou ali a ordem. Então, vai ter permutação dentro do bloco. Aí, ficou fácil, pessoal. 3 fatorial. Quanto é que dá 3 fatorial? Vai dar 6. E 4 fatorial vai dar 24. Então, vai ficar aqui, ó. 6. E aqui vai ficar o 24. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 24. Vai dar 2.160. Gabarito. Letra. Charlie. Legal, 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 legal.